Essa situação é ainda mais grave no caso do meu Estado, o Rio Grande do Sul, que, de acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional, encerrou o exercício financeiro do ano passado, 2010, com uma dívida calculada em 43,4 bilhões de reais. Em números absolutos, o Rio Grande do Sul é o quarto maior devedor da União. Mas, quando comparamos a dívida gaúcha com a receita corrente líquida no mesmo ano, chegamos à conclusão de que o Rio Grande do Sul é o mais endividado do país, porque a relação entre a dívida e a receita corrente líquida é de 2,14 vezes, senhor presidente. Para efeito de comparação, a média do endividamento dos Estados brasileiros é de 1,06 vezes, ou 6%, superior à receita corrente líquida. Ou seja, o Rio Grande do Sul deve mais que o dobro da média dos Estados brasileiros à União. Isso significa que, se o povo gaúcho quisesse pagar as suas dívidas com a União, no menor tempo possível teria que aceitar que o nosso Estado passasse mais de dois anos, mais de dois anos, sem pagar um funcionário sequer, sem promover qualquer investimento ou manutenção, e sem pagar nenhum fornecedor, o que é, obviamente, utópico e, claro, impossível. Isso apenas para dimensionar o tamanho dessa grande dívida e desse grave problema que nós temos, o que impede o Estado de fazer investimentos. Como a dívida, presidente, só tende a aumentar e os termos da renegociação prevêem que, em 2016, os Estados que deveram mais de 1,2 vezes, ou 20%, sua receita corrente líquida não irão mais receber verbas federais não obrigatórias. O futuro dos Estados devedores, como o Rio Grande do Sul, portanto, é inviável, é inadministrável, é ingovernável. Se a dívida não for renegociada e se o índice da correção não for modificado, a partir de 2013, o Rio Grande do Sul não terá o limitador de 13% para amortização da dívida e poderá ter que comprometer até 60% da sua receita corrente líquida para cumprir os pagamentos ao Governo Federal em 10 anos, como manda a lei. Aliás, esta semana, os jornais noticiaram que o Governo está disposto a rever o índice de correção, substituindo o IGPDI pelo custo médio de financiamento da dívida pública. Há divergências quanto à possibilidade de se modificar o indexador sem modificar a lei de responsabilidade fiscal. Aliás, senhor presidente, este tema foi apresentado como uma das pautas prioritárias também dos municípios, na 14ª marcha dos municípios feitas em Brasília, com a presença da presidenta Dilma Rousseff naquele plenário, quando foi apresentado por todas as lideranças municipalistas, a começar pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, que é do meu Estado, mostrando claramente a necessidade dessa substituição desse índice, como o índice aplicado aos contratos da renegociação da dívida. Presidente, independente de questões técnicas, existe a necessidade de que a revisão do indexador da dívida seja feita retroativamente, acompanhada da redução dos juros e sem prejuízo, claro, à lei de responsabilidade fiscal. Se o indexador inflacionário está causando prejuízos violentos aos Estados e municípios, esse prejuízo não é recente. As discrepâncias entre o IGPDI e o IPCA aconteceram principalmente nos anos de 1999 e 2002.